OU Compartilha esse vídeo aqui com a galera que gosta de games Porque eu sei que meus instintos não gostam Mas você com certeza tem um amigo que gosta Então compartilha com seu amigo mesmo pra fortalecer E é isso mano, o vídeo de hoje nós vai destruir a terra com alienígena Vamos começar aqui Solar Smash Vamos começar aqui pelos monstros Vamos começar com essa minhoquita Eita faz barulho tudo Por que ela não vai reto logo? Vai ficar de mimimi Ó, vai pegar de ladinho Eita Eita Vou lançar um monte Vou lançar um monte Será que uma bate na outra? Você morreu se uma batesse na outra Aí brigasse Brigasse dentro da terra, tá ligado? Tem como acelerar né Ah, tem como acelerar Ó Tá Tá, ela só faz os buracos Palha Vamos tentar outra Vai dar um OP aqui? Vamos ver o que o povo faz Botar aqui no Brasil de causada Eita, abre um portal mano Olha isso Vai engolir a terra toda? Ah Ah Pô Por que que fez essa explosão Essa explosão toda E só arrancou isso? Não gostei não Abre aqui, aqui, aqui E aqui O que acontece? Ela só arranca o pedaço da terra Mas caraca mano É meio sem lógica Fazer esses buracão todo aqui E a terra continuar viva Olha isso, é sem lógica isso mano Não tem como Também não gostei Achei que ele ia sugar a terra Pô mano Vou brigar com Deus hein Me deu um aplicativo que tem anúncio Aí é complicado Tá, vamos ver esse monstro aqui Que eu acho que é um monstro de estrela mano Atacar no Brasil de novo Que eu gosto de destruir o Brasil O Brasil tem que ser destruído O que que esse monstro... Eita É um monstro de estrela? Sei lá Ih, vai dar um socão Oh Parece até a armadura do... Do Sasuke, tá ligado? Esqueci o nome daquela armadura lá Maneiro Vou botar... Montão Ele só dá um soquinho Um monstro desse tamanho Dá só um soquinho Ah, os monstros Tá com nada hein Tá com nada E a terra continua Na moral mano Eu botei uma toda de monstros Ainda tem terra Tá ligado? Parece que é um dragãozinho Sei lá Vamos ver de lado O que ele faz Oh, ele taca fogo obscuro Nossa, ele vai atravessar só com fogo Oh Ele atravessou o Brasil e saiu aonde? Na Ásia? Onde é isso aqui? Acho que é a Ásia né? Tacar um monte Pra ver o que vai acontecer Eu queria que eles brigassem entre si Tá ligado? Tão passando a porrada ali Tacando fogo palha pra cá De explodir-se a terra Tocar um montão Dá uma acelerada aqui Ué? Só isso? Ah, muito palha Esses dois monstros aqui não gostei rapaziada Nenhum me satisfez Agora vamos partir aqui pra Pro isalienzinho Vamos começar aqui por baixo E terminar lá no isalien mesmo Tá ligado? Pra gente ver o que que acontece Se a gente tacar os isalien na terra Essa aqui é uma proteção Ué? A gente vai proteger a terra? Deixa eu ver Tá, um satélite que sai Oh, tem como a gente proteger a terra? Vou proteger a terra Vou proteger a terra E vou tacar um montão de míssil, mano Pra ver se Se protege mesmo Caraca, tem como a gente proteger a terra, família Então os isalien Eles não só podem atacar a terra Como podem proteger a gente também Tá ligado? Acabei de proteger a terra toda E nenhum buraquinho, ó Tá tudo tranquilo aqui, ó Tampadinho E sabe o que eu vou fazer? Eu vou tacar aquele míssil porradão Que a gente viu no No vídeo passado Se você não viu O link vai estar na descrição Depois você assiste Tem esse míssil aqui, mano Que ele cai na terra Ele meio que cria uma estrela anã Vai lá e depois volta da... Mano, uma explosão no caramba Vamos ver se isso aqui Que eu botei aqui pra proteger a terra Vai proteger desse míssil aqui Que é o míssil maior que tem aqui no jogo Vamos ver o que vai acontecer Oh! Protegeu! Vou prot... Vou tacar um monte, ó Vou tacar um monte, vamos ver se protege meio Esse é o melhor míssil que tem Esse é o melhor míssil que tem Vamos ver se vai proteger Mano, não é que protege mesmo? Que... Que tecnologia é essa? Ela não pega na terra Uou, mano Nossa, muito maneiro Ah, o negócio é que se bater Quebra o escudo Eu acho, ó Pegou uma na terra, ó Entrou 46 milhões morreram só Ah, eles ativam de novo Quebra o escudo e ativa de novo Olha o barulhinho Maneiro, maneiro Gostei, 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 gostei Ou seja Os aliens não precisam só atacar a terra Eles podem ajudar-nos também Então, se você vê um alien na rua, rapaziada Não mate ele Ele pode ser seu amigo Tá, já viu uma proteção Agora vamos ver se... Acho que é um míssil isso? Vou tacar aqui na África Pra ver o que acontece Eu acho que é um míssil Ó, o bagulho é gigante, hein Ó, ó Será que ele vai ter aquela explosão igual ao outro? Ou só vai entrar? Ah, maneiro De perto ele vai girando, ó Ó, ó Que bonitinho Que bonitinho Imagina isso aqui na nossa casa O que acontece, hein Tamanho do bicho Enfim, também não gostei Agora vamos ver esse aqui, mano Que parece que é um satélite que sai raio Cadê o míssil que eu toquei? Ah, é pequenininho Ó, ele tá... Ele faz tipo um raiozinho só Um raiozinho nada lá, destruindo tudo Você vai fazer em linha reta, será? Mas será que ele vai pegar a terra toda? Essa linha reta? Será que é maneiro dividir a terra assim no meio? Vai encontrar Nossa, certinho E vai ficar assim até o que fazer bico? Assim mesmo? Então, família, demorou uns 10 minutos aqui E aí ele fica assim, mano Depois que essa máquina passa em tudo Só deixa só o núcleo mesmo Ela só não consegue quebrar o núcleo da terra Mas ela partiu a terra no meio, mano E mesmo assim tem 5 bilhões de pessoas vivas Eu acho isso sem nexo nenhum Totalizar e vamos partir para a próxima A próxima é essa aqui Que parece ser a mesma coisa Só que é um raio laranja Sacar aqui no Brasil Vamos ver o que acontece Oh! Nossa! Nossa! Nossa Senhora! Mano do céu Leck, será que o Zyling tem esse poder, mano? De explodir a terra só com um raiozinho? Raiozinho não, né? Que é um raio... Para destruir a terra tem que ser um raio pica Nossa, mano Eu gostei Vou fazer de novo Vou fazer de novo Ela vem mansinha Como se não quer nada Ó Ó E toma ali um raiozão carregadão Parece o Mega Man Léo Mano Ah, o PC já tá travando, filho Ó Ó Ó Minha terra do nada Fica vermelhona E... Chiba Explode Ó Aí, ele mete o pé Ele vai ficar, né? Não é maluco? Ele mete o pé, ó Nossa! Senhora! Meu Deus, Leck Muito bonito Muito bonito Não, não é bonito É triste Mas... No jogo é bonito pra caramba Agora, família Vamos para o que a gente tava Desde o começo querendo fazer O do Alien mesmo Que essa aqui é aquela navezinha Que a gente vê em desenho Que vem... Barulhinho Já chegou o disco voador Tipo Chaves Tá ligado? Vamos ver o que os Alien São capaz de fazer Se eles Invadirem a terra, mano Tomara que eles sejam legais E cuidem da nossa terra Vamos ver aqui Vou atacar aqui no Brasil de novo Léo Vamos lá Pum Para um pouquinho Ver se tem gente viva Nossa! Um raiozinho só? 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 Só isso? Assim, não é igual esse aqui Tá ligado? Mas é um arrombão, filho Foi o Brasil todo aqui Só nesse tequinho aqui Dá pra tu Ou te aperta? Se eu tacar Aqui Na África Na Rússia Na Ásia Aqui também Que eu não sei onde é Acho que aqui que é a Rússia Ali embaixo é só a Europa Vamos ver quantas pessoas vão ficar vivas Quantas pessoas vão ficar 6 milhões de vivas ainda Ah, muito palha Os Alien nem vai matar nós, mano Os Alien nem vão matar nós Tá fraco Pessoal, não podem vir com essa aqui, ó Se eles vierem com essa aqui, irmão Esquece Vou tentar acelerar aqui, ó Se eles vierem com essa máquina aqui Léo já era, família Só aceita que a morte nascer Enfim, família É isso mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal se não for inscrito Rapaziada Eu acabei de ver aqui Como eu destruí o sistema solar Se vocês quiserem que eu faça a parte 3 De Solar Smash Destruindo o sistema solar Pode até destruir o sol, família Pra vocês terem noção Deixa nos comentários aí Se vocês querem a parte 3 Que eu vou fazer a parte 3 também Destruindo o sistema solar todo, mano E é isso Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Tamo junto